E aí meu povo estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui pra mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition aqui pro canal E galera dessa vez aqui pra mais um vídeo da nossa série a procura do leak que pra quem ainda não sabe O nosso objetivo aqui nessa série é achar o leak no Minecraft Pocket Edition e derrotar ele se possível né galerinha Então antes da gente começar a aventura de hoje eu quero pedir duas coisinhas pra vocês A primeira delas é que vocês deixem o joinha aqui agora no vídeo se vocês ainda não deixaram E a segunda coisa é que vocês se inscrevam aqui no canal pra vocês poderem acompanhar todos os próximos vídeos que saírem, beleza? Então vamos começar o vídeo galerinha e vamos nessa Bom, pra quem não sabe galera, essa daqui é a minha atual casa que na verdade não é uma casa também né Isso aqui é mais um lugar pra gente poder passar a última noite que foi uma noite de última hora aqui no Minecraft né pessoal Mas então galera, pra quem ainda não acompanhou o último episódio, inclusive assista ele se você ainda não assistiu E é basicamente o seguinte galera, o que a gente tá fazendo aqui é fugindo daquelas coisas amaldiçoadas que estavam acontecendo do nosso lado né Então galera, eu falei o seguinte, eu pensei assim, mano eu vou sair de perto de tudo isso que tá acontecendo aqui Pra eu poder ter meu tempo e poder ficar forte aqui no Minecraft pra gente enfrentar o leak Então eu resolvi mudar pra cá e galera, parece que aqui tão sendo um lugar muito mais tranquilo Parece que não tem mais Ghast fugindo atrás da gente, não tem mais nada de estranho acontecendo galera Tá tipo um mundo perfeito como deveria ser né Então galera, eu vou até começar aqui a guardar meus itens também aqui nessa casa né Porque como vocês devem imaginar eu tô sem lugar agora pra colocar os meus itens né Então galera, vamos deixar um baúzinho aqui mesmo pra colocar as coisas mais importantes aqui pra gente né Eu acho que tá tranquilo pra gente poder deixar as coisas aqui e começar a ver o mundo aqui do nosso lado né galera Então deixa eu só colocar aqui o baúzinho aqui, vamos guardar aqui, olha só, por exemplo Essa varica decente a gente tem que deixar ela, também aqui essas bolinhas de slime Essa pérola do Ender também, vamos deixar aqui o básico galera, olha aqui também essas pólvoras É, eu acho que já tá bom galera, eu acho que tá tranquilo já pra gente poder começar a se aventurar aqui no nosso mundo E olha só galera, infelizmente já ficou de noite aqui e agora então a gente vai ter mais dificuldades de fazer as coisas né Então olha só galera, me falaram que aqui desse lado, a nossa esquerda, tem uma caverna super bacana pra gente poder pegar minério E galera, a gente tá realmente precisando de minério agora, porque vocês lembram né, que a gente perdeu todos os itens aqui da série Simplesmente do nada galera, eu resolvi gravar um dia e aparecer sem itens Eu até hoje não sei o que que foi aquilo Mas galera, vamos dar uma olhada aqui só pra gente ver se tem algum minério aqui fácil Olha só, a gente consegue agora fazer tochas, porque eu achei aqui cavão pra gente Olha só, já começamos a achar as coisas boas aqui E galera, o que que vocês acharam então da minha mudança de lugar? Eu resolvi mudar agora aqui pra fugir do Ghast e eu acho que eu tô muito melhor aqui do que naquele antigo lugar né Mas digitem aqui nos comentários então o que que vocês acharam dessa mudança de lugar galera Porque né, vocês também tem que dizer as coisas aqui sobre o canal né Então olha só, a gente tá entrando agora numa caverna super escura Então eu vou fazer aqui algumas tochas né, pra gente Porque realmente tá complicada a coisa aqui galerinha Então deixa eu colocar aqui agora as tochas aqui, vamos iluminar essa caverna E caraca, parece ser uma caverna gigantesca né Será que vai ter algum minério bom aqui? Ou a gente vai ficar só perdendo o nosso tempo? Caraca, tem um rio aqui Boa galera, conseguimos já achar alguns ferros aqui já pra gente também Pra gente começar a ficar forte né, olha só Deixa eu ver com quais armaduras eu tô Eu tô sem armadura galera, olha só isso mano A gente não pode andar assim de jeito nenhum Porque a qualquer momento o leak pode aparecer E a gente tem que ficar preparado pra essa batalha final Que já pode ter chegando o tempo né galera A gente nunca sabe né Inclusive a gente sabe muito pouco do leak Porque ele é uma lenda galera Uma lenda muito estranha Uma lenda que quase ninguém conhece também no Minecraft Mas olha só essa caverna velho Tem muito item aqui pra gente mano Isso aqui é até estranho de ver velho Eu nunca vi tanto ferro aqui aparecendo desse jeito Mas enfim, vamos então agora Pegar aqui o máximo de ferros que a gente conseguir Galera, eu não sei se eu vou pegar todos agora Porque talvez eu volte aqui Pra gente não ficar o tempo todo do vídeo minerando né, claro Então, olha só, eu já peguei bastante ferro Galera, agora eu queria dar uma olhada naquele mundo ali Pra trás do pântano né Porque quem sabe não tem nada ali perto Tipo, sei lá, uma caverna também Ou boa, igual essa daqui A gente tá pegando esses ferros aqui Então, galera, com certeza a gente tem que começar a explorar mais o mundo Sabe, então Vamos dar uma volta aqui então Pela nossa redondeza A nossa casa agora Que por sinal galera Tá sendo muito mais tranquilo Do que a gente tá acostumado né Eu realmente no último episódio Eu não lembro de ter visto nada de estranho aparecer E nem nesse aqui por enquanto né Graças a Deus tá tudo bem Então galera Vamos olhar então esse pântano aqui Galera, outra coisa também Que agora sempre quando eu tô jogando Minecraft Eu tô olhando agora pras nuvens velho Pra ver se eu acho alguma daquelas nuvens Com cruz de novo Mas por enquanto também eu não vi nenhuma galera Eu tô super tranquilo então Quanto a isso também né Mas olha só Esse pântano aqui parece gigantesco velho Meu Deus Vamos dar uma volta aqui Eita, tem zumbi ali na frente Ai que saco né Tinha que ter um zumbi aqui pra atrapalhar a nossa paz Mas tá tudo bem ainda galera Olha só, tem uma caverna aqui também Ah não, isso aqui não é uma caverna É só um buraquinho né Eu achei que fosse uma caverna dentro da água Mas na verdade não é Olha só, olha aqui Vamos matar esse bicho aqui Quem sabe a gente não consegue a armadura dele né Vamos então galera Preparados ou não Vamos pra batalha Vem cá Esqueleto Meu Deus Esqueleto cheio de coisa de ouro Meu Deus Tem dois galera Ferrou Boa Acho que consegui alguma coisa Nossa eu tô ficando sem vida Galera Eu preciso pegar meus itens de volta E vocês perceberam também que já ficou de dia né Eu resolvi até dormir ali Depois dessa morte Mas onde será que estão meus itens Nossa tá lá na frente ainda E parece que o bicho ainda continua parado lá no lugar velho Olha que esqueleto maldito mano Nossa eu não acredito que eu morri Mas ele tava muito forte Eu nunca tinha visto esqueleto me matar tão rápido no Minecraft Cara eu preciso pegar minha espada então e enfrentar ele rápido Vamos lá galera Eu achei que uma espada de pedra Vem cá esqueleto Nossa são dois Mas eu vou conseguir Boa Conseguimos matar um Agora tem outro Olha isso galera Olha o dano desse esqueleto Eu estou sem palavras pra quantidade de vezes que eu morri aqui então Pra esses esqueletos que tão super fortes galera Que que é isso mano Eu não sei o que tá acontecendo aqui no Minecraft Parece que a gente saiu de perto daquele lugar Mas os bichos ficaram muito mais fortes aqui do lado Caraca eu não acredito que eu morri Olha só o tanto de ferro que eu tenho na minha mão Inclusive eu tenho que terminar de bater nesse esqueleto aqui Olha isso velho Morre esqueleto Eu preciso Nossa Meu Deus Chega de morrer pra esses esqueletos né pessoal Por hoje chega Olha só velho A gente conseguiu alguns itens aqui Se eu não me engano também Uma armadura aqui que eu vi Que caiu do bicho né Olha só a gente conseguiu uma bota galera Boa Já dá pra gente ter um pouco mais de proteção aqui na série né Então galera parece que aqui nesse pântano velho É basicamente só isso Não tem nenhuma caverna aqui Nada do tipo aqui Pra gente poder ficar Caraca Que tanto de coisa rege Mano isso aqui é uma cruz velho Olha isso aqui Caraca galera Bem na frente Ah não não acredito velho Como que isso pode ter acontecido velho Olha isso mano Uma cruz aqui Mentira velho Por que que está aqui velho Eu vou quebrar isso aqui agora mano Não tem condição Galera está tudo torto aqui Como vocês viram Mas continua sendo uma cruz Olha uma pra cá Outra pra lá Cara eu vou sair de perto desse lugar Ah não não acredito De novo esse barulho do guest velho Não 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 Mano esse bicho está me perseguindo galera Não tem condição Ah velho Qualquer lugar que eu vou Esse bicho continua me seguindo Vocês ouviram esse barulho galera Mano do céu Isso não pode ser Eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo Não 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 acredito Que ódio galera A gente mudou daquele lugar Que era Sei lá galera O pior lugar do mundo Pra gente morar E agora a gente vem pra cá E eu vejo uma cruz De vitória regia Que eu acho que chama vitória regia Nesse negócio É vitória regia Olha eu vou jogar fora isso aqui velho Eu não vou ficar com isso aqui na minha mão nunca Eu acho isso E bem na hora eu escuto a voz do guest de novo Galera O guest estava perseguindo a gente Não é possível que ele está aqui Inclusive Eu olhei pra cima Não vi guest nenhum Galera Será que ele Nossa Por que que meu espada saiu da minha mão velho Que saco Eu não estou entendendo mais nada de novo Eu odeio quando isso acontece pessoal Galera E agora O que será que a gente faz Será que a gente continua aqui nesse lugar Porque pode ser que a gente Tenha se ferrado já Não tem lugar pra gente se esconder A gente tem que ficar forte de qualquer jeito Pra enfrentar o leak Mano Depois daquilo ali que eu vi Eu não estou acreditando velho Mano Enfim galera Eu já não sei mais o que fazer aqui Mas Digitem aqui nos comentários Então o que vocês acham Que a gente pode fazer Aqui na série Que eu já estou ficando totalmente perdido Galera Vocês viram Mano Eu achei que ia ficar tudo bem Mais uma vez nesse lugar Aqui no episódio Mas Aconteceram essas coisas malucas Velho Ai meu Deus Mas enfim galera A gente vai ficar por aqui então Em mais esse vídeo Não me ajudem galera Eu preciso muito da ajuda de vocês Mandem aqui as respostas Nos comentários do vídeo E eu fico por aqui então Galera Até a próxima Não se esqueçam do like De se inscrever no canal E também de mandar esse vídeo Para os amigos de vocês Beleza Então é isso Até a próxima E fui Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.